O Globo Esporte volta já. É inacreditável, né? Você assistiu ontem Corinthians e Fluminense ao vivo na Globo, mas o Guerreiro tá com a cabeça na lua, né? Olha só. Ele não tá legal. E aí um dos melhores atacantes. Guerreiro não erra uma bola dessas. O gol absolutamente vazio, dava tempo de dominar. Por um lado foi bom, porque com esse gol perdido, ele tinha um outro assunto pra falar assim que ele saísse do gramado. Ele usou isso mesmo pra fugir da pergunta futuro. Falou do gol. Ficou, o campo tá muito ruim. Ficou e a bola pegou na minha caneleira e infelizmente não consegui fazer o gol, né? Sobre o seu futuro, o que dá pra dizer? O Flamengo te procurou? Hoje a gente fez um bom trabalho. Ah, infelizmente não consegui fazer esse gol. Ele tentou fugir das perguntas, mas nós somos insistentes. Nenhum time que seja clássico do Corinthians. Por quê? Porque não. Em São Paulo, acho que não. Eu jogo pelo Corinthians e eu tô torturando o Corinthians. Você jogaria no Flamengo, Guerreiro? Defendeu o seu futuro? Ainda não. Jogaria no Flamengo, Guerreiro? Não. Ainda não tá definido o meu futuro. E o Petros e o Fred se desentenderam, né? Os jornalistas que estavam lá disseram que eles até se pegaram um pouco no túnel na saída do jogo. A gente tá vendo a imagem que iniciou tudo, que foi essa aí, ó. Contra-ataque, um empurrão, dois empurrões. No terceiro, o Petros se joga. Aí o Fred vai pra área, tem um esqueteio. Aí o Petros vai lá e fala alguma coisa pra ele. Eles ficam brigando, se provocando. Aí disseram que lá no túnel, na saída do jogo, eles também se desentenderam. A gente não tem essa imagem, a gente não viu. E é claro que os jogadores vão negar isso também pra evitar uma punição. Mas enfim, se pegaram aí durante o jogo. Aí perguntaram pro Petros, na saída lá do Maracanã. Ei, Petros, o que aconteceu? Apanhou do Fred? Olha só. Chegou a ter briga ali no vestiário, empurra, empurra? Não, não. É só... Futebol tem que ter discussão. É jogo de homem. Foi um lance mais ríspido lá no jogo e a gente conversou ali fora, mas já tá tudo certo. Ninguém cara um baiano assim? Não, aqui... Se vier, também toma. Mas sou baiano. Acaba da peste. Não existe negócio de apanhar, não. Nada de polícia? Nada, não. De jeito algum. Que pouco mais... A CIDADE NO BRASIL